Liza, tem alguma pergunta para mim? Temos uma de Mario Metalóide de Siderúrgica Falida. Querido Pikman, quem inventou o metal? Ninguém! Bem, Mario, sua pergunta está respondida. Almoço! Não tão depressa, sua bola peluda. Os metais como o cobre, o estanho e o ferro se encontram na natureza. Isso significa que não são fabricados. Em geral, são encontrados combinados com outros materiais no subsolo da Terra. Mas, muitas vezes, as pessoas dizem metal quando querem dizer aço. Com esse material são feitos os carros. E os trens? E os prédios escritórios? O que acontece é que o aço é uma associação de ferro com outros elementos. Então, Pikman, quem inventou o aço? Bom, ninguém sabe exatamente. Muitas civilizações, incluindo algumas da África e da China, o fabricaram em pequenas quantidades há milhares de anos. Mas a fabricação comercial do aço só se tornou realidade depois de 1800. Como o aço é feito? Tudo começa na mina. É de lá que extraímos o minério de ferro, que é uma combinação de ferro e oxigênio. Em outras palavras, ferrugem de primeira. É difícil acreditar, mas o seu carro já foi uma pedra nas profundezas da Terra. Foros com elevadas temperaturas aquecem o minério a mais de 1500 graus centígrados. Substâncias químicas ajudam a retirar o oxigênio e parte das impurezas do minério. E o resultado disso é o ferro gusa. Os fabricantes de aço fundem esse ferro gusa e colocam mais oxigênio nele para retirar mais impurezas ainda. Depois, moldam o aço fundido nas formas que precisamos. Já sei como o aço é feito, mas por que é tão importante? Bom, há muito tempo atrás fazíamos coisas de ferro que eram muito moles, muito fracas e ferrujavam à toa. Ah, como o Lester! É, certo. Mas, acontece que o ferro foi ficando cada vez mais forte, mais duro e mais resistente às substâncias químicas e ao calor, transformando o ferro em aço, a civilização deu um passo gigantesco. Pela primeira vez, somos capazes de fazer grandes máquinas que podiam fabricar componentes para outras máquinas, como carros e navios. Os cabos de aço nos permitiram fazer pontes suspensas de maior extensão. As estruturas de aço nos permitiram construir edifícios cada vez mais altos. E todas essas coisas começaram como rochas no chão. Então, o aço é um metal muito importante. Na verdade, é uma importante família de metais. Da mesma forma que para o pão há centenas de tipos diferentes, cada um deles com uma receita especial. Ah, você quer dizer que tem até aço preto com pássias? Puxa, Lester! Mas isso é exatamente o que eu não queria dizer! Há o aço carbono e o aço estanhado. Aço inoxidável, aço para ferramentas, aço com alta concentração de carbono. Então, Amário Metalóide, ninguém inventou os metais básicos como alumínio, níquel, ouro e cobre. Mas o aço é uma das maiores invenções da raça humana. E obrigado por sua preciosa cartinha!